Mudar de casa de José Miguel Silva É bom mudar de casa, de janela Arrumar de outra maneira as ilusões Tratar de coisas pavas como tintas e sofás Por ordem entre os livros e a vida Simular a liberdade Parece-nos possível voltar a acreditar na mão Que nos estende um pé de salsa Na pechincha da beleza quando passa no poente da razão Apetece cometer uma loucura Comprar um telescópio Decorar o canto nono dos Lusíadas Subir uma escada do avesso Pensar que nunca mais teremos frio